Zumbis Remendados Comentário de Mário Persona Certo sábado, Jesus estava passeando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhava com seus discípulos, eles começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram, Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu, Vocês nunca leram? O que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas os sacerdotes eram permitidos comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse, O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 23 a 28 Talvez você tenha crescido na igreja católica, como eu cresci também, com os seus sacerdotes, templos, vestes talares cumpridas e rituais copiados do judaísmo. Ou, quiçá, você frequente uma das suas filhas protestantes, filhas do catolicismo, que saíram levando alguns desses elementos também. Pode ser ainda que você esteja sendo seduzido por seitas modernas que dizem Jesus em hebraico e caminham em marcha ré de volta à lei mosaica com seus membros paramentados à moda hebraica. Em qualquer caso, este capítulo 2 do Evangelho de Marcos tem muito a lhe dizer. O capítulo começou com os religiosos judeus pondo empecilhos ao perdão de pecados do paralítico. Passou pelo sarcasmo deles, que não suportavam ver Jesus com corruptos e marginais, como Levi e seus amigos. Achavam que Deus queria salvar os sãos e os justos, e não os enfermos pecadores perdidos. Em seguida, tentaram obrigar os discípulos de Jesus a domarem a carne, o que relevou a insensatez de se aplicar remendo ao que já está arruinado, ou guardar no velho aquilo que é novo. Agora é a vez de desejar impor a sua própria interpretação da lei do sábado sobre os discípulos famintos, alheios ao fato de estarem diante do seu autor, do autor da lei, do autor do sábado. O mesmo Jeová que disse, desejo misericórdia, não sacrifícios. O Zéia 6.6 Toda tentativa da religião legalista trombou com a graça daquele que é o autor da lei, do sábado e da vida, e que tinha vindo para salvar. Se você for como os judeus religiosos, ainda não entendeu o favor imerecido que é a graça. Você continuará achando que perdão se obtém por merecer, e irá olhar para os perdidos e dizer no seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Lucas 18.11 Você vai caminhar por aí como um zumbi podre, remendado de justiça própria, e observando dias especiais, como Paulo alerta em Gálatas 4.10, rituais, ordenanças da lei, e sempre alheio à graça e misericórdia de Deus. Qualquer passagem da Bíblia tem apenas uma interpretação, e a correta e intentada pelo Espírito Santo. Porém, tem muitas aplicações, e é o caso desse capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que está repleto de aplicações úteis na pregação do Evangelho, no consolo aos enfermos, contra a hipocrisia de carola aos fariseus, e até na hora de escolher o nome de um filho, porque aqui você encontra a lista dos doze apóstolos. Evite apenas Judas Iscariotes. Mas, para entendermos melhor o que o Espírito tinha de primeira mão para nos mostrar neste capítulo, é bom procurar aprender algo sobre a verdade dispensacional. Eu me refiro ao entendimento das maneiras distintas de Deus tratar com o homem ao longo das diferentes eras, começando pelo entendimento de que na Bíblia nós encontramos dois povos distintos, que são reconhecidos por Deus, Israel e Igreja. O capítulo começa falando do povo para o qual Jesus veio, como ensina João capítulo 1, versículo 11, que diz veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A cena se passa numa sinagoga dos judeus. Se na sinagoga do capítulo 1 nós vimos um homem possesso, aqui nós vemos outro homem com a mão atrofiada. O primeiro mostra o estado interior do povo judeu, cuja casa foi desocupada e varrida dos ídolos que havia em Israel no Antigo Testamento, porém acabou ocupada por outros sete espíritos piores, como fala em Mateus 12, 43 e 45. Já o homem da mão atrofiada, ele revela a incapacidade de se praticar a lei, da qual os israelitas declararam, faremos tudo o que o Senhor ordenou, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. A lei dizia, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Gálatas 3, 12. Porém, apesar de a lei ser santa e o mandamento santo, justo e bom, Paulo explica a nossa deficiência, a nossa incapacidade desta maneira. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 14. A lei me condena, a graça, porém, me salva. Mas, continuando a visão dispensacional neste capítulo, 3 de Marcos, após a rejeição pelos judeus, ou sinagoga, como vemos aqui, representada pela sinagoga, nós vemos Jesus voltando-se para o mar, em Marcos 3, versículo 7. E o mar representa os gentios. Se os judeus pedem sinais miraculosos, como fala em 1 Coríntios 5, 23, e mesmo assim, aqui, para condenar Jesus, para os gentios bastou terem ouvido quão grandes coisas fazia em Marcos 3, 8, porque a fé é pelo ouvir, como fala Romanos 10, 17. Então, nós vemos, depois disso, Jesus subir a um monte, em Marcos 3, 13, um lugar alto, de onde chamará os doze para uma nova e elevada ordem de coisas. Se você se lembrar de que foi só após ressuscitar e subir aos céus que Jesus enviou o Espírito Santo para formar a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, em Efésios 2, 20, então terá entendido a ordem dos eventos aqui neste capítulo. Mas existem ainda outros elementos dispensacionais na sequência do texto que nós vamos tratar aqui em Marcos, capítulo 13. Qual destes três comportamentos você diria que é a desgraça maior da humanidade? A criminalidade, o terrorismo ou a religiosidade? Criminalidade é uma praga, não há como negar. Porém, exceto nos casos de ódio ou paixão, os criminosos podem agir pela fome, pela fome causada pela falta de emprego, por vagabundagem de quem não quer trabalhar, ou pelo desespero de sustentar um vício. Aí, no processo, o miliante pode matar, se ele perder o controle, ou se ele tiver um ego maior do que a sua inteligência e quiser se gabar depois e ter feito algo que não vai trazer vantagem alguma para ele. Mas só vai aumentar a sua pena caso ele seja preso. Já o terrorismo, ele tem razões ideológicas, embora também apele para os instintos naturais do ser humano de sede, de poder, de controle, de crueldade. A questão é que o terrorismo é relativo, não é? Pois só são considerados terroristas os que falharam. Quem se deu bem é chamado de herói, como foram os fundadores dos Estados Unidos e também do atual Estado de Israel, ou os que chegaram ao poder de uma nação já constituída, como no caso do Brasil. Às vezes, as razões ideológicas podem se misturar com religiosidade, que é a terceira opção da desgraça da humanidade. Nenhum caso na história, seja de terrorismo, seja de criminalidade, se compara ao nível de maldade e crueldade da religiosidade. Se você estranha a minha afirmação, repare que foram os zelosos religiosos judeus que condenaram a morte de Jesus, o Filho de Deus. Que é crueldade maior que essa? Depois de resistirem à graça, de diferentes formas, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, eles voltam a atacar, neste capítulo 3, com uma aplicação equivocada do sábado da lei mosaica. No capítulo anterior, Jesus tinha deixado muito claro que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso está em Marcos 2, 27. Agora, nenhum desses zelosos sabatistas está interessado no bem-estar do homem com uma das mãos atrofiadas. Não. Eles buscam motivo para acusar Jesus, por isso observam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Marcos 3, de 1 a 2, diz isso. Os religiosos judeus conhecem de cor, a lei de Moisés, mas não a lei de Cristo, que em Gálatas 6, 2 foi assim, deste modo enunciada. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Diante daquele que em vida tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, como fala em Mateus 8, 17, e depois na morte levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como fala em 1 Pedro 2, 24, aqueles religiosos judeus torcem para Jesus fazer o bem, a fim de poderem fazer o mal. O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Pergunta Jesus. Mas eles ficam em silêncio, porque a sua religiosidade tem outro objetivo, tramar no sábado como poderiam matá-lo. Marcos 3, versículo 6. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Marcos 3,... Misastrian". O que é Kyle Souza? Quando soubesse,